Diana, princesa de Gales estava planejando uma mudança permanente para os Estados Unidos no momento de sua morte em 1997 e supostamente esperava que seu ex-namorado, Dr. Asna Khan, se mudasse com ela. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e peço que se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações. A princesa do povo era amada pelos americanos e frequentemente o surpreendia quando ela visitava a América, fosse com o charmoso presidente Ronald Reagan ou a famosa dança com John Travolta na Casa Branca. E é claro que o sentimento era totalmente mútuo, já que Diana, a princesa de Gales, estava planejando uma mudança permanente para os Estados Unidos quando morreu aos 36 anos em um acidente de carro após seu divórcio do então príncipe de Gales. Várias fontes próximas à falecida princesa confirmaram esses relatos, desde ex-funcionários até sua própria cunhada, Sarah, duquesa de York. Em 2020, o mordomo de confiança de Diana, Paul Burrell, disse à CBS News, lembro-me de que ela expôs em sua sala de estar os planos de uma casa em Malibu, Califórnia, a antiga casa de Julie Andrews, e ela me disse estou comprando esta casa para dar a William Herr uma nova perspectiva de vida, ponto. A propriedade era uma vila em estilo toscano situada em uma área de cinco acres em Paradise e Cove, em Malibu, que havia sido comprada por Dodd por 7 milhões e meio de dólares em junho de 1997. De acordo com Burrell, Diana gostou do fato de não haver separação de classes ou estabelecimento e disse a ele, ninguém julga aqui na América. Em suas memórias, Protect Indiana, a Bodyguard Story, Lee Sansung relembrou como a princesa estava prestes a contar aos paparazzi sobre seus planos de se mudar para a América em um esforço para proteger os príncipes William e Harry. Sansung escreveu, então ela me disse, quero ir para os Estados Unidos e morar lá para poder ficar longe de tudo. Pelo menos na América, eles gostam de mim e vão me deixar em paz. O ex-guarda Costas disse que se lembra de ter perguntado a Diana se seus filhos iriam se juntar a ela, ao que ela explicou que nunca teria permissão para tirá-los de seus deveres reais. Se seu plano tivesse dado certo, Diana teria dito, provavelmente só poderei vê-los nas férias escolares. Simone Simons, médium e amiga de confiança de Diana, também disse ao Daily Star que a princesa ainda estava apaixonada por seu ex-namorado, o cirurgião cardíaco Asna Khan, e esperava que eles pudessem se mudar para os Estados Unidos juntos. Simons, que escreveu um livro intitulado Diana, The Last World sobre seu tempo aconselhando a princesa, disse que Diana planejava abandonar Dodd e se mudar com Asna para os Estados Unidos. Em setembro de 2021, ela disse, ela queria se mudar para a América ou África do Sul com Asna e já havia superado Dodd quando ela morreu, ele estava lá apenas para tentar deixar Asna com ciúmes. Ele era apenas um playboy, não era o tipo de Diana. Diana via a casa da atriz Julie Andrews em Los Angeles como um possível lugar para se mudar, mas o que ela realmente queria era que Asna fosse com ela. Ela foi perseguida por tantos rumores e histórias falsas sobre com quem ela estava dormindo e a pressão de sua fama estava realmente afetando ela. Muito obrigada por assistir.